Oi, a galerinha! Tudo bom com vocês? Então, a gente veio fazer um desafio super e mega pau legal, né mãe? Gente, é o desafio que tá acontecendo muito aí pelos canais do YouTube E vocês também viram no nosso canal, né? E aí nós resolvemos fazer o desafio Que vai ser, não escolhe o Danone errado! É isso aí! Nós não podemos escolher o Danone errado! A produção já botou tudo aqui, né mãe? Já botou todos os ingredientes aqui E gente, eu quero começar com cola, como outros slimes ficam, né? Ah, eu também quero cola, mãe Gente, lembrando que isso não é só uma brincadeirinha, né mãe? Que a gente faz, né? É, é só uma brincadeira Então... Não tem importância de se perder ou ganhar, né? Importante é o quê? Se divertir e brincar com seus amigos! Isso aí! Então, gente, nós vamos mostrar... Gente, eu não sei quanto eu coloquei, quanto espuma, quanto ativador, quanto tal, nananã E... Gente, olha só! Na verdade, quem fez aqui... Quem colocou as coisas aqui... Foi o meu pai! Foi o papai! O papai não entende nada de slime! Nós falamos pra ele o que tinha que colocar, mas se ele colocou, nós não sabemos, porque ele, às vezes, gosta de trollar a gente, né? Mas vamos saber só na hora que começar o desafio! Sim! Então vamos começar o que eu tô com o desafio! Pedra, papel, tesoura pra ver quem começa escolhendo! Então, é o que tem que começar, que eu sou youtuber, né mãe? Ah, 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 ah! A gente tem que tirar pedra, papel e tesoura! Tá bom! Pedra, papel e tesoura! Ganhei! Eu vou começar! Gente, olha só! É assim! É assim, ó! A minha mãe... A minha mãe vai pegar um danone, qualquer danone, e vai botar dentro aqui, pode ser o danone, pode ser uma cola, pode ser qualquer coisa, né? E outra coisa, quando eu pegar, eu não posso trocar! Não pode trocar! Eu vou apontar e falar, por exemplo, quero esse, e vou ter que pegar! Sim, sim, fala assim, não quero mais, não pode trocar! Não pode trocar! Então, eu vou começar, hein, galerinha! Um, dois, três e já! Outra coisa é qual? Quero esse aqui, ó! Tá! Vou pegar! Tá! Ele tá pesado! Ah! Como você pega o meu? Calma! É o que? É cola! Cola glitter! Cola glitter! Ai! Posso começar o meu? Já arrazei! Já comecei com cola! Eu só sei que vai pegar o meu, mamãe, que eu tô muito fiosa! Então, eu vou pegar esse! Puxa! Tá pesado? Caraca, gente! Foi, tá pesado! Tô comendo isso! Gente, não dá! Caraca! Gente, parece que é danone! Eu tirei cola! É danone? É danone! Ah, filha! Você já tirou o ruim, filha! Bota só um pouquinho, então! Mais um pouco! Tá bom? Tá! Agora você pode beber! Se deu bem, né? Gente! Eu já comecei com cola! Arrasei! Arrasei! Me deu bem temer pra cada um! Gente, a Sofia, no primeiro, já tirou algo ruim! Já tirou o danone! Não teve nem suspense, né? Eu ia comprar esse! Comprar não! Pegar! Pegar! Pessoal! A Sofia, no primeiro, já tirou o que era ruim! Uhum! E tomou tudo! Ô, gente! Eu já tô aliviada que não tem mais, né? É! A gente não sabe, né? Quem fez isso foi seu pai! Agora eu vou pegar o meu próximo! Uhum! Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar! Esse aqui! Eu posso ir pegar o meu? Calma! Pra gente pegar junto? Gente! Eu não tô acreditando! É cola? Eu acho que é! Ah, não! 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 É creme! O quê? É creme! É creme hidratante! É creme hidratante! Eu vou pegar o meu! Tirou! Tinta! Tinta com o da mãe? Mas pelo menos a covinha, né? Gente! Ah! Socorro! O meu foi hidratante! Peguei! E o da Sossô foi tinta que o papai colocou aqui dentro, né, filha? Essa tinta aqui, ó! É a tinta laranja! Né, mamãe? Isso aí! Deixa eu botar isso pra cá, ó! Bota ali! O papai colocou a tinta aqui dentro porque ela era muito pequenininha, ele achou melhor fazer assim, hein? E olha o meu como tá, ó! Hidratante com cola glitter! Ai, tô tão feliz! Será que eu vou conseguir tirar o ativador? Não sei! Vamos botar! Tá lindo! Me ajuda! Quer ajuda? Não, pode ser não! Ó! Vou botar bastante pra ficar, né, mãe? Tá bom! Vou botar ficar! Posso pegar esse? Eu posso pegar esse? Gente! Ah, não! Glitter! Glitter azul! Esse tá muito leve! Espuma! Você pegou espuma? Peguei! Gente, aqui, ó! Glitter azul! Ó! Vocês estão vendo? Eu vou botar bastante pra molhar! Ai, gente! Eu tô me sujando um pouco! Ixi, Lelê! Devagar! Pode botar um pouquinho, mano, meu? De quê? Glitter! Não! É só o que você pega, pô! Tira bastante a espuma daí! E pode vir bastante cola! Caraca, galerinha, olha! O meu agora tá faltando o ativador! Tá muito bonito, não! Basta ali pra galerinha! Gente, tá um pouco cedo, né? Peraí que eu vou dar uma ajudinha pra Sossô, que ela já conseguiu se sujar toda! Já vou dar só uma ajudinha aqui pra ela! Galera, minha mãe já me ajudou aqui! Eu ajudei a Sossô, porque ela tava um pouco enrolada, toda suja aqui, ó! Já sujando o casaco todo! Eu fui dar uma ajudinha pra ela! Agora eu consigo, né? Não, peraí! Agora, filha, tem muita espuma aqui ainda! Eu vou ajudar a Sossô a tirar a espuma! Tem que pegar outra colherzinha lá, pra gente tirar mais espuma da filha! Tá bom! Já voltou, gente! Pega lá outra colherzinha, cuidado aí no chão! Tá bom! Uh! Chegue! Chegue! Chegando! Ó, vou ajudar a Sossô! Ainda tem bastante espuma aqui, ó! Minha mãe tá ajudando ela, né? Porque é importante! É brincar! É brincar, se divertir! Não é quem vai ganhar, quem vai ter o melhor slime! Raspa aqui com a sua colherzinha! Ó, gente! Ó, eu tô falando que ele vai fazer um pouco no cliente, né? Raspa aqui! Agora, vamos continuar! Ah, não pega o teu glitter, não! Mas a culpa não é minha, filha! Ó, eu, você, eu, você, eu, você, agora eu! Galerinha, agora que a Sofia já botou a espuma dela, eu vou escolher o próximo ingrediente! Uhum! Eu escolho! Tchan, 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 tchan! Não bota a mão! Tchan, 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 tchan! Vou pegar esse aqui! Vou pegar esse, que eu não sei o que ele é! Será? Será que é ativador? Como é que você sabe? É ativador! Oi, mãe! Não, não, não! Calma, que pode... Calma! Espera um pouquinho, mamãe vai botar no dela! Vamos ver, vamos ver! Ai, meu Deus! Vou botar aos pouquinhos! Não, mamãe! Agora você pode pegar o seu! É glitter! É glitter de ponto final! É glitter de ponto final! É glitter? Mostra pra galerinha! Gente, glitter dourado! Caraca, filha! Não, bate pra esse que é preto, né? Bota aos pouquinhos! Agora mostra ali pra galerinha! Gente, eu postei bastante glitter, olha! Quanto glitter! Vem cá! Vem aqui! Vamos conseguir! Vamos ver te ajudar! Consegui, vai mostrar! Ai! Peraí! Ah, não mostrou! Mostrou! Gente, o meu tá meio melecado, ó! Não sei se eu botei o certo, não! Eu acho que você botou muito de ouro, hidratando! Gente, eu acho! Mas eu botei só uma gotinha de hidratante! Agora eu vou... Não, sou eu! Ah, mãe! Agora eu vou escolher o meu! Que essa só tá muito apressadinha! Gente, eu quero pegar cola! Ih, é! Se você quiser pegar outra cola, será que tem mais cola? Deve ter, né? Vamos lá! Eu vou escolher... Eu não vou escolher esse porque ela já falou o que é esse! Então vamos escolher por aqui! Esse! Pode pegar? Meu? Gente, eu acho que é cola! Porque tá muito pesado! Posso pegar? É cola! Uma telha estrelinha! Gente, o meu é cola! O meu vai virar e vai vir de verdade! Calma, que é menino! Ai, gente! Coloca! Gente! Caraca! Eu peguei cola duas vezes! Mas se tiver outro, eu tenho que pegar, né, mãe? Outro o quê? Se tiver outra cola! Será que tem cola? Não sei! E ativador? Você não pegou ativador? Não! Passou! Filha! Então você não tem mais como ganhar! Por quê? Porque você não pegou nem cola e nem ativador! É! E só faltam mais de dois! Eu já fui a campeã, filha! Sinto muito! Não, mamãe! Você não vai! Mamãe! Eu ainda vou ganhar! Eu ainda vou! Posso, mamãe! Posso? Eu sou eu! Olha, gente! Como a Sofia tá perdendo, eu vou deixar ela escolher qual que ela quer e eu fico com o último! Tá bom, vou aqui! É! É cola, é cola! É o quê? Cola! Cola? Cola? Cola! O que é esse roxo? Cola colorida, né? É colorida? Eu também tô tão colorida! Eu tô muito feliz! Tá bom! Eu queria botar bastante! Olha ali! Nossa, que lindo! Tá bom, porque você não tem ativador, filha! Agora o que eu faço? Posso botar um pouco do ativador? Não! Pra dar certo? Pra ver como... Gente! E eu peguei ativador novamente! Mamãe, pode pegar um pouquinho? Não, mãe! É... Vamos pegar um pouquinho... Primeiro a gente vai terminar o desafio! Tá! E vamos ver quem vai conseguir fazer! Quem vai ficar melhor! Sinto muito, minha filha! Eu te amo! Mas, mamãe, eu acho injusto botar ativador pra ver como é que ia ficar a slime! Então, espera aí! Porque primeiro eu tenho que ver se o meu slime vai dar certo! Porque eu fiz tudo certinho, não roubei! Vamos ver se ele vai... Se ele vai ativar... Para a galera escolher qual slime que ficou melhor! Aí depois você pode botar no seu! Uhum! Gente, eu tive muita sorte! Ha! Ha! Ha-ha! Ha! Ha-ha! Faltou espuma de barbiá! Ha! Ha-ha! Olha, gente, o meu não ficou muito bem o slime, ó Mas pegou um pouco de consistência O meu ficou muito mais bonito, mas não ficou com consistência, ó O da Sossô ficou bonito Isso aí eu tenho que falar isso pra vocês O da Sossô ficou bonito Olha aqui, galerinha O da Sossô ficou bonito, ó O da Sossô ficou bonito, mas não tem consistência O meu ficou feio, mas ficou um pouco mais parecido com o slime Agora é com vocês Ô, mamãe, a gente pode fazer assim? Eu boto o ativador pra eles verem como que ia ser o slime com o ativador? Sim, agora é com vocês Vocês vão votar aí nos comentários Qual slime vocês mais gostaram? Se foi o da mamãe que ficou feio, mas que deu uma consistência melhor Ou o da Sossô, que ficou bonito, mas ficou mais bonito, né? Deixa aí nos comentários quem você acha que ganhou Mamãe ou Sossô? E agora nós vamos ver se a gente consegue salvar nossos slimes E a gente mostra pra vocês já, já Tá bom Galera, as nossas slimes ficou super, hiper, mega, pau, ótima Gente, nossa slime tá muito boa Olha Tá muito boa Olha, olha Olha, gente Galerinha, então Nós não conseguimos salvar nossos slimes Mas, pelo menos nós brincamos, né Sossô? E ficou linda Olha, se vocês gostaram do vídeo Se inscreva no canal E ative o sininho pra não perder nenhum vídeo E nós temos vídeos terças, quintas e sábado Sete horas da noite Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Até os próximos vídeos E agora a gente vai brincar com os nossos slimes Eca-te, pera Eca-te Também não ia fazer assim uma copinha Eca-te 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 Ai feit E today